na cidade de Santa Rita. Nas imagens, durante o enterro, uma pessoa denuncia que além de não ter coveiro, os familiares eram obrigados a pagar do próprio bolso para concluir o procedimento. Olha só, em nota, a Prefeitura de Santa Rita explicou que os cemitérios seguem funcionando normalmente, que os profissionais seguem contratados e com salários em dia, e que o caso do cemitério de Tibiri foi uma coincidência infeliz. E olha essa história, um homem invadiu uma funerária e roubou um cachorro.